Alô, alô, alô. Fala, galera. Mais um vídeo aqui na Costa TV. Muito obrigado pela presença. Obrigado também pelo seu cripto like, pelo seu cripto comentário. Pessoal que tá reupando os meus vídeos da Costa TV em outros lugares, eu vou pedir um favor pra upar pelo menos um dia depois, né? Não ficar upando na hora. Eu já vi, assim, eu upo aqui na Costa TV e cinco minutos depois já tá lá no YouTube e em outras plataformas. Então, assim, calma, meus meninos, calma. Beleza? Peço também pra deixar os links, né? O link original do vídeo na descrição. Tamo juntos. Fora isso, não teremos mais problemas. Quero lembrar também que eu já consegui, fiz o registro da marca TIF117. Está registrado publicamente, tudo bonitinho, conforme a lei, né? A lei, nós temos as nossas leis no Brasil, que temos que jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Todo mundo tem que jogar dentro das quatro linhas da Constituição, menos o STF. Esses podem fazer o que quiser. Foda-se a Constituição, né? Ai, ai. Brasil ziu ziu. Bom, então eu quero agradecer. Registrada a marca. O site tá em desenvolvimento ainda. A galera perguntando sobre o site. Nós estamos nas partes artísticas. Demoram bastante. Infelizmente demora. Dá muito trabalho, é muito detalhe, muita coisinha. Mas vai ser um negócio bacana, beleza? Bom, vamos lá. Vamos comentar sobre a questão dessas legendas, né? Anunciaram mais um remaster aí de Skyrim, né? Reboração aí de, acho que, 10 anos? Anniversary Edition e tal. Tudo completinho. Xbox One, Series S, X, Play 4, PC. Pra tudo quanto é lugar. Switch, não? Vixe. Enfim. E aí, tem um Skyrim pro Switch, não tem não? Um capadinho lá? Não lembro agora. Mas enfim. Um negócio decepcionante, obviamente, é isso aqui, que eles confirmaram. Não teremos legendas em português BR. A versão de aniversário será a mesma que o Special Edition. Mas com conteúdo adicional, blá, 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 blá. Cara, é um negócio meio bem bizarro, bem ridículo, bem patético. Porque já é um jogo de 2000 e... Ai, meu Deus. Skyrim é 2011. Acho que é 2011, se eu não me engano. Skyrim 2011, né? O jogo é 2011, que comemoração 10 anos. É, 2011. Então, já é um jogo de 10 anos. Ele teve... Ai, foi lançado, beleza. Ai, não tinha legenda em português. Ai, foi... E é um jogo assim. É um RPG. É um jogo muito grande. Tem muito diálogo. É... Muito complexo. Muitas coisinhas e tudo mais. E seria interessante, sim, ter uma legenda. Eu zerei ele duas vezes. Eu zerei tanto no 360, na época do 360, como também zerei a versão especial do Xbox One. Eu zerei no Xbox One X, né? Com aprimoramento pro Xbox One X. Cara, foram duas experiências ótimas. É um jogo que dá pra entender, dá pra jogar, né? Eu também não sou... Galera, eu fico zoando, mas... Eu não sou um... Não falo inglês fluente e tudo mais. Mas dá pra jogar ali e tal. Dá pra entender, assim. Mas, com certeza, a questão é muito mais... É questão mais moral, né? E do que a questão necessária mesmo, né? Óbvio, todo mundo aí jogou sem legenda. Vai poder jogar também de novo sem legenda, se quiser. Mas, assim, é uma questão muito mais moral mesmo. Porque, você vê, você tem... É... O jogo de 10 anos. É um jogo que já foi remasterizado uma vez. Tá sendo remasterizado de novo, né? Tá igual a Sony. Sendo remasterizado... Relançado de novo. E os caras, tipo assim, tem legenda em coreano, árabe e não sei o quê. Pra tudo quanto é lado. Menos pra português. Então, assim... É sim, eu vejo, assim, como um descaso, né? Bem ridículo mesmo. E outra... Ele já tem, no próprio Xbox One, tem um mod que você pode adicionar legenda no Skyrim. Você pode adicionar legenda no Skyrim através desse mod. Só que na hora que você ativa esse mod, você perde as conquistas. Você não recebe mais conquistas. Então, você vai zerar o jogo legendado, mas você não vai ter as conquistas. Porra. Aí é foda, né? Então, assim... Então, eles já tem a legenda pronta. Já tem ali... Basicamente, eles poderiam, por exemplo... Ah, vamos tirar essa restrição de conquista. O cara vai poder usar o mod de legenda e vai ganhar a conquista. Tá resolvido o problema. Pronto. Né? Não precisa ter o trabalho. Já que vocês não querem ter o trabalho de fazer a legenda. Tá pronto aí, ó. Já tem a legenda. Libera as conquistas pra galera e acabou. Acabou. Então, você vai poder baixar esse mod. Ou pega esse mod e aplica no jogo original. Dá uma conferida lá e tudo mais. Já tá, né? Praticamente tudo legendado. Né? Então, assim... Falta um pouco de... De capricho ali, né? Se eles gostam... Se a Bethesda gosta tanto do Skyrim... E é um jogaço. Gostam tanto dele. Toda hora tá lançando um novo remasse. Uma nova versão e não sei o quê. Porra. Né? Porra. É o mínimo, né? Acho que é o mínimo. São 2021. Não consegui fazer até tradução. Nem que seja em tradução simultânea, né? Usa programinha lá pra traduzir. Lá e lança errado. Lá e foda-se. Já que não quer ter trabalho. Então, assim... É... É foda. É foda. É igual eu falo. Não é que... Muita gente fala... Ah, você vai falar inglês. Mano, mas não é essa a questão. Tá ligado? Não é essa a questão. A questão da dublagem... Ela é um pouco mais complicada. Eu vejo, né? Eu vejo a dublagem um pouco mais complicada. Porque aí já exige você contratar vários atores. Vozes. Estúdios de gravação. Então, assim... É um negócio mais custoso. E eu, particularmente, não gosto. Eu, sim... Eu prefiro jogar o jogo legendado. Sempre jogo em inglês. Faço questão... Muitas vezes não, mas... Sempre gosto de jogar inglês, né? Com legenda em português. Mas uma legenda em português, você pega ali três mané de uma escola aí de inglês aí e bota isso pra traduzir ali e acabou. Encaixa ali as legendas no jogo e acabou. Né? Já tem todos os arquivos lá. Substitui e já era. Então, um trabalho muito menor, um custo muito menor e vai agradar do mesmo jeito. Então, assim... Nem esse tipo de trabalho eles estão querendo ter, né? O que é um descaso. O que é um descaso aí... A galera tá fazendo uma pressãozinha pra eles trabalharem com isso, né? E... Vamos ver o que vai rolar. E tem também... Eu queria destacar aqui esse comentário lacrador aqui do Brams. Depois ele tentou se explicar. Mas eu não vou contar o contexto, não. Vamos ler aqui, ó. Ridículo. É o mínimo que posso dizer. De que adianta Xbox Game Studios quebrar barreiras com o pronome neutro de um lado? Tá de brincadeira, né, Brams? Diz ele que esqueceu de colocar o aspas aqui, ó. Pra ter esse desleixo do outro. Não faz sentido. Eu entendi o que ele quis dizer, mas que ficou lacradosinho isso aqui ficou, viu? Puta que pariu. Quebrar barreira com o pronome neutro é triste, né? Na verdade, eu fiz até uma tradução aqui. Eu fiz um... Eu corrigi a frase dele, né? De que adianta o Xbox Game Studios perder tempo? Colocando erro ortográfico. Ortográfico, né? Colocando erros de ortografia. Pra agradar uma massinha retardada na internet, né? Que é a galera do pronome neutro. Pra ter esse desleixo com uma simples legenda, né? Então, acho que essa seria uma frase ideal aí. Pra colocar nesse negócio, né? Então, eles perdem tempo pra ficar colocando elo, delo e blá blá blá. Essas besteiras de internet, né? Desses doentes aí. E... Uma legenda portuguesa, BR, né? Que aí sim faria uma diferença pra muita gente, né? Muita gente aí. Agradaria muito mais pessoas, né? Aí eles... Não vai ter... Não teremos legenda. Então, assim... Eu não sei. Eu não vi... Provavelmente, pelo que a gente acompanha, deve sair no Game Pass. Se sair no Game Pass, eu devo jogar... Não agora, daqui a uns anos, talvez. Porque eu acabei de zerar o da versão... Então, eu zerei lá em 2000 e... Não lembro que ano agora que eu zerei. O jogo foi lançado no final de 2011. Eu acho que eu zerei... Eu devo ter zerado em 2012. No máximo em 2013, ali, o Skyrim. Então, eu zerei o do Skyrim em 360. Aí, os últimos... Deve ter um, dois anos aí. Uns dois anos atrás. Zerei ele no One X. E agora, vai lançar esse novo. Então, eu zerei o último com as DLC e tudo. Então, eu tô com a... Bem fresco no jogo. Então, é um jogo que, no momento, eu vou... Vou dar um... Vou passar. Mas, né? Se tiver legenda, é melhor ainda. Beleza? Então, fica aí meu vídeo sobre essa questão das legendinhas do Skyrim. Né? Pra mim, tinha que ter, obviamente. E... Né? E essa... Ficam perdendo tempo com esse negócio de elo, delo e essas porra aí. É... Colocando ortografia errada na cabeça dos outros, né? O brasileiro já... Nós já somos anafalbetos. Anafalbetos. Dificilmente você vai achar um brasileiro, inclusive, em... Professores. Inclui professores. Inclui... É... É... Artistas. E não sei o quê. Que falem, né? 100% certo. Né? Usem todos os pronomes. Todas as regras, né? De ortografia. Tudo de maneira 100% correta. É bem difícil você achar. Todo mundo, em algum momento, erra alguma coisinha. Óbvio, tem gente que exagera nesses erros que incomoda bastante, né? Mas... É... Eu até perdi o que eu tava falando. Ah, é. Eu tava falando. Eu vou ficar puto de novo com essa merda desse pronome aqui. Então, assim, a gente já tem uma língua difícil, já tem uma língua que o brasileiro já tem dificuldade de falar a sua própria língua, né? Se você for analisar, se você for parar pra pensar que, tipo... Sei lá, vou chutar aqui. Mais de 90% dos brasileiros cometem erros de ortografia. É... Eles querem inventar mais besteira, né? E eles que eu falo não é nem a... Sei lá, como é que chama? A... Esqueci o nome agora. Não é ministério, né? Tem uma palavrinha lá, a ordem lá, sei lá. Uma galerinha que cuida do português nosso, né? Então, aí a internet inventa um pronome, né? Inventa, cria da cabecinha deles, que é inclusivo, né? Ah, eu sou um elo. Não, você é um retardelo, né? Só se for. Então, eles criam um negocinho e aí as empresas começam a impor esse negócio dentro dos jogos como se fizesse parte da nossa ortografia, né? Ou seja, emburrecendo ainda mais a população, né? Deixando ela mais burra ainda. Então, é complicado, né? Aí na hora de botar uma legendinha ali pra facilitar pra galera, pra... né? Ainda mais um jogo com muito diálogo. Aí não tem, aí não dá. É triste a situação. Bom, esse é o nosso mundo, né? A gente vai jogando, vai reclamando, vai se divertindo, vai tretando e vambora, beleza? Valeu pela presença, tamo junto. Meus menines. Fui.